Subnautica Boas! Eu sou o Lince e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui de Subnautica para o canal Bem, eu tenho uma péssima notícia no vídeo anterior eu disse que íamos dar uma volta para tentar encontrar o local deste deste código do cargo bay code eu tipo para ser mais rápido fui para trás dei a volta toda a nave voltei a este ponto e não encontrei nenhum sítio para colocar código que desse para colocá-lo portanto eu suponho que este código deve ser inútil eu só encontrei dois sítios para colocar e nenhum deles deu supostamente um acho que é na sala não é de ciências mas pronto eles fazem tipo de experiências e assim se não me engano e o outro é do é o quarto do capitão mas esse do capitão eu acho que nós vamos receber a informação pelo rádio bem, temos aqui mais um fire extinguisher não eu vou deixá-lo aí para quando vier da próxima vez temos estes coisinhas que eu odeio tchau 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 mais algum? mais alguém quer se meter comigo? bem parecia bem, o que é que eu vou fazer então vou me atirar daqui abaixo deixa eu ver onde é que eu posso me atirar posso me atirar posso me atirar à beira do Cia Mode e se calhar vou tentar ir a uma das transmissões já aí aquela está a dois quilómetros é bastante o que é que eu vou fazer? espera aí espera aí é mais fácil ir por aqui aqui a base base 1 está a a sério que aqui não diz os metros ok então ok está a 1.300 e aquilo a 2.000 vou passar primeiro pela base assim descarrego as coisas e assim tal estamos cá em baixo deixa eu ver se tem aqui olha aquele ali a nadar ele já não por baixo da água e tudo bem ah ai não tchau não eu não quero mais estar aqui como é que ele anda? o problema é que eu tenho que ir para o lado que ele foi bem eu vou voltar à base e quando lá tiver volto bem voltei aqui agora vou ter que fazer o que? aqui primeiro eu apanhei um módulo quer dizer apanhei 2 este do CMD módulo MK1 o problema é que eu tenho já é o 3 já está no máximo portanto este não me interessa é para guardar e tenho o do Cyclops só que eu ainda nem consigo fazer portanto estes por enquanto vão ficar comigo aqui olha tem aqui peixe que eu comer ah agora bem isto dá quanto? dá 23 21 então vou pegar estes dois vou meter estas barras se bem que eu podia colocar isto ai não é? estas águas porque esta água está ai assim? e não espera eu vi uma já ok vou ver a outra vou comer estes dois peixinhos deixa eu ver deixa eu ver 30 uma desta de 20 ora bem o que é que eu preciso de tirar daqui? já que eu levo tanta coisa isto pode andar comigo porque assim isto fica ai ai estou sempre a enganar-me no ESC espera não é aqui acho que é deste lado deixa eu ver o que é que diz deste lado sim exato bem o módulo ciclopes eu vou deixar aqui também vou deixar isto deixa eu ver se quero deixar aqui mais alguma coisa não player pois é isto agora já pode andar comigo inclusive preciso de trocar espera é assim deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa eu acho que não este também é o Radiation não tenho a ver quando é que consigo fazer a próxima ora bem isto está a 100 está a 62 em principio eu não vou precisar de mais nenhuma deixa eu ver a Lizard Cutter é melhor levar isto arranja tão bem ah mas o scanner melhor andar sempre com ela a luz tem que trocar a recarga a faca ah tem os bonecos para colocar tem espera ainda tenho espaço para mais olha já tinha espera ah não espera qual é que falta ai este ok ok assim está bom vou deixar um poste aqui espera sim e o outro vai ficar deste lado tá ficou os dois postes e agora o boneco espera não é isso que eu quero é o boneco tem que o deixar em qualquer sitio não é melhor não ainda passo por cima dele muitas vezes portanto e se eu deixasse em cima desta será que olha dá não não era isso é isto fica ali meio que divulgado mas pronto deixa ver isto eu já fiz isto eu não quero porque este é o light olha temos aqui já o repulsion mas não temos os ingredientes obrigado temos aqui as coisas então também não precisamos disso deixa eu ver como é que está isto já agora ainda se aguenta um bocado ali é só o scanner vou passar por aqui passar por aqui depois vou ter que levar todo não é e eu ainda queria encher esta sala com estas coisas fogo olha bem aqui isto precisa de mais coisas por acaso deixa eu ver o que é que há para aqui não quero nada disto nem disto já não há peixinhos pelos vistos não olha bem então vou meter disto só dá para levar uma de cada vez ok deixa eu ver também não dá para mais nenhuma estas são mais pequenas não mas tem disto aqui que também acho que dá para meter certo certo bem aqui tem os peixes isto eu não vou querer apanhar rádio é, posso meter já play é, posso meter já e aí é e aí agora 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 O que é isso? Pronto, já acabou. O que é que eu queria fazer? Ah, ok. Quero novamente meter aqui as coisas. Isto no 1. Isto pode ir para o 2, 3, 4 e 5. Ah, eu meto isto. Meto tanto estes ali. Tá. Agora baterias 100, 100, 100, 100, 100 e mais uma a 100. Vamos lá trocar baterias. Esta, R. É para o outro lado, por uma senha. Esta, não. Quero esta. R. Tá a 95 mas que se lixa. Esta também R por uma senha. E esta R por uma senha. E pronto, já está aqui chega. Bem, esta, esta, esta e esta. As outras. Espera. Só sobrou 3, portanto vão ficar comigo. Tenho aí muita água comigo. Eu não quero ter não. Só isto. Faço isto. Talvez já tenho mais que água suficiente. Deixa ver. Estes dão 21. Estes dão 23. Já estão a comer um destes. Vou deixar isto aí. O que é que eu quero? Não quero mais nada. Preciso só de guardar titânio. Ou talvez não. Bem. Eu acho que não preciso de mais nada. Deixa só ver se tem mais alguma mensagem. Não. Boa. Então parece que não temos alternativa. A não ser ir àquele sítio. Não é? Bem. Vamos lá. Entrar no Sea Mode. E agora? Tenho que ver. Ok. Tenho que ver para onde fica aquilo. Que eu não faço a mínima ideia. Espera. Ali. Ok. Vamos lá. Aqui nem fica assim tão longe. Portanto. Depois. Olha um Riffy. Depois tenho que começar a tentar fazer o Prown Suit. Já tenho coisas para ele. E vai ser muito difícil de me habituar a andar com ele. E tenho que ir à procura de coisas para o Cyclope. Que esse é mesmo gigante. E ainda vai ser mais difícil para me habituar. Mas pronto. Bem. Aqui em baixo. Eu acho que também já não falta muito. 400 metros. Eu já posso levar até lá em baixo. Este já vai até os 900. Deixa eu ver qual é que é este. Ok. Este acho que é mais um daqueles que está todo. Não. Espera. Este é. Eu não sei se é por aqui ou não. É melhor ir dar a volta. Se este for o que eu estou a pensar. Exato. É melhor ir dar a volta. Exato. É onde eu tenho. Onde tenho o tanque que eu quero. Ah. Não. Não é este. Olha. Espera. Aqui está o chão. E ele está aqui. Exato. Acho que é este que tenho o tanque que eu quero. O tanque de ar. Ah. Deixa eu ver. Assim ficou ok. Exato. Está ali. Deixa eu ver. A Aide. 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 Boa. Isto vai dar muito jeito. Eu queria muito isto. Ainda bem que vim aqui. Agora isto. Mas que é. Está inteiro. Ah. Estava a ver. Ora bem. Não tem aqui nada dentro. É só mesmo o PDA. Ok. Vai dar a outro sítio então. Este é do PDA. O segundo. Oficer. Para toda a crew. Se você está lendo isto. Você tem seguido o signo automático distrito. Broadcast por este live pod. On-board. Contrário. A minhas ordens. Estou forçado a evacuar. As suas ordens estão a desguardar. Minha segurança. E a attempt to rush to designate rendespus. Não faço a mínima ideia sequer como é que se diz isto. Coordinates at the nearest landmass. I hope to see you there. Ou seja. Supostamente. Eu não sei se já vi aqui ou sim. Este foi o que deu a ordem. Para juntarmos ou assim. Qualquer sítio. Já não tenho certeza. Porém. Agora. Ele deu-nos umas coordenadas. Para nós irmos lá ter com ele. Bem. Eu já tenho isto. Deixa eu ver onde é que está o CIA. As coordenadas estão ali. Estamos perto. Portanto. Nem vou a casa tentar fazer os tanques. Pois já lá direto. Bem-vindo a ordem, Capitão. Para o próximo episódio. Mas vou lá primeiro. Espera. Eu estou a ir para aqui. Mas eu não devia de ir para aqui. Porque eu normalmente nunca consigo. Descobrir como é que se volta para aqui. Não. Mas pronto. Como fica aqui o CIA. Nem que eu me atire e venha para baixo da ilha. Ora bem. Estamos aqui. Mais um PDA. Bem. Eu vou deixar isto. Para o próximo episódio. Bem. Espero que vocês tenham a gostar. Já sabem. Uau. Que os gráficos estão bonitos. Já sabem. Se gostarem. Por favor. Também se puderem partilhar. Para chegarmos a mais pessoas. Eu agradeço bastante. Não se esqueçam de deixar o vosso apoio. Se tiverem ideias ou assim. Podem deixar aí nos comentários. Olha a minha sombra. E pronto. Espero que esteja tudo bem com vocês. E fui.